Uma viagem de 42 dias por 5 países do continente americano. Esportes ao ar livre, paisagens lindas e muita adrenalina. O esporte espetacular acompanhou a aventura de 3 malucos de Mogi das Cruzes na grande São Paulo. Você vai ver que eles adoram ação e sofrem de um problema diferente. Tem pavor de ficar parados. Paradofobia é uma doença nova que atinge principalmente os apaixonados pela aventura. Normalmente ela é contraída em locais que favorecem a prática de esportes radicais. Qual que é um dos sintomas dessa doença? Coceira, muita coceira. Você fica parado da coceira. É visto pela adrenalina, cara. Começa a ficar muito louco. E essa turma aqui do Paradofobia, um grupo de esportes radicais aqui de Mogi das Cruzes, fez uma viagem muito legal para o Chile e para o Peru. Você vai contar para a gente sua história? Conto tudo. Vamos embora, vamos correr. Conto correndo. Vamos embora, vamos embora. Não, não. Você vai correndo aí que eu vou de carro. A aventura de Carlos, o Japs, Rafael, o Rafa e o Eduardo, o Du, começou em Hortolândia, cidade próxima a Campinas. De lá, o destino foi a bela Foz do Iguaçu. Uma parada rápida e pé na estrada. Passagens por Assunção no Paraguai e depois por uma marca na Argentina. De lá, rumo a São Pedro do Atacama, no meio do deserto, a mais de 4 mil metros de altitude. E essa corridinha aí é para lembrar o primeiro teste. E a gente resolveu correr para ver se era verdade que o ar não vinha mesmo. E aí? E é verdade. Como é que está aí? Não vem o ar, velho. Olha o Rafa, olha o Rafa te atropelando. Fazendo trilha ainda. Depois de ver a bela paisagem do Deserto de Sal, mais uma aventura. Sandboard, nas dunas do Vale da Morte. Vai lá, Superjapa! Superjapa Brasil! Ainda em São Pedro do Atacama, eles encontraram água para aliviar o calor. Represa de Itaia Superba, distrito de Mogi das Cruzes e dois paradofóbicos se refrescando na água. Lá no deserto do Atacama, eles também fizeram uma atividade muito interessante no lugar mais interessante ainda. Olha como boia! Não afunda! É sério, cara! O negócio não afunda mesmo. Por mais você tente, ele já te joga para cima e você não consegue ficar debaixo d'água. E se o calor era grande, lá perto mesmo, em Eltatio, eles tiveram que tirar o agasalho da mala. Numa paisagem que parece cenário de filme de ficção científica, eles conheceram e brincaram muito nos geysers chilenos. Diretamente de uma piscina quente aqui, vamos tirar o nosso leite de soja. A massinha dele, será que ele está quente ou não? Acho que ele está bom. Vamos provar? Vamos provar. Está bem quente. Próxima parada, Iquique, litoral chileno. Chegamos aqui, adivinha? Mar, Pacífico, água gelada, fundo de pedra e alta zona rolando. Se na represa de Mogi das Cruzes não tem onda, não tem problema não. O Rafa tem solução para matar toda a vontade de surfar e lembrar do Oceano Pacífico. Rasinho e umas águas-vivas gigantes que vinha para cima, tipo elas vinham secando assim. O surfing Iquique foi a última etapa deles no Chile. Eles seguiram para Cusco, no Peru, onde foram dar uma remadinha em um dos rios lá. Só que essa remadinha não foi nada tranquila não. O que aconteceu lá no Raft? Na verdade o rio era um pouco forte, a gente virou, foi parar debaixo de uma pedra, pegamos um refluxo. Foi um pouco assustador o negócio. Ficou engraçado, só foi uma arguinha que a gente bebeu. Então agora é só risada. Assusto. Vamos para a próxima aventura então? Vamos embora. Sem parar, de Cusco para Chayabamba, cidade base para milenar Machu Picchu. A primeira parte da viagem é de trem, com muita irreverência, é claro. Depois, pé na estrada que o caminho é longo. E em dois dias a gente chegou na cidade de Machu Picchu, dois dias de caminhada. Morro para cima e para baixo nessa caminhada. Mais para cima do que para baixo. Aqui, por exemplo, a gente está seguindo para o ponto mais alto de Mogi das Cruzes, que é o Pico do Urubu, que fica a 1130 metros de altitude. E lá com certeza o ar faltou mais uma vez. O ar faltou, a gente já estava cansado porque a gente estava conhecendo um pouco a cultura noturna de Cusco. Depois de mais surf numa praia boa para cachorro em Sambartolo e motocross urbano em Lima, chegou a hora mais radical da viagem. O começo dessa aventura foi próximo a Rua Arás, norte do Peru. Mais ou menos uns 40 quilômetros. Pô, no final da descida era cascada, era bem escorregadio e era bem rápido também a descida. Devia estar uns 50 por hora. Daí tomei um escorregão com a bike e comprei um terreno lá no Peru. Vamos acelerar? Vocês fiquem à vontade. Eu fico... Estamos no início da Cordilheira Blanca, vamos até a montanha Ixinca, vamos fazer o ataque ao cume e vamos chegar a 5.500 metros de altitude. Vai ser louco. De assustar, foi acordar de madrugada para começar um desafio de três dias na neve. Três da manhã, estamos saindo para caminhar no gelo. Vocês acham que está frio? Quase nada, olha aqui na barraca. Tá congelada. Não tem como comparar com nada, assim, tipo, cansaço físico. A cabeça fica... Parece que vai estourar, o corpo pesado. Você dá um passo assim, nossa, é muito difícil. Bem-vindo ao cume do Ixinca. 5.560 metros. Galera, o negócio é difícil. Cinco passos, tem que parar 4 minutos para descansar. O negócio é fera. Visual compensa tudo, é demais. Depois de 40 dias, o caminho para chegar ao Brasil é pelas incrivelmente esburacadas estradas bolivianas, até Corumbá, Mato Grosso do Sul. O percurso dá 500 quilômetros, nós fizemos em 20 horas, um trechinho ruim, cheio de buraco. Se houvesse 20 minutos, ficava lagado, 5 minutos ficava lagado, a gente não passava. O radiador furou, nós colocamos leite de soja. Já foram 4, 5 claras de ovos, agora vamos colocar um pouquinho de leite em pó, para ver se dá uma engrossada aí no caldo. Agora é só bater, colocar um pouquinho mais de água, esperar o motor fazer o shake e ver se ele para de vazar. E depois, é claro que eles entraram pelo Mato Grosso do Sul e chegaram até um dos lugares mais bonitos do Brasil, na própria opinião deles. Qual que foi? Bonito. Bonito, o lugar é bonito mesmo. É demais, é fantástico o lugar, é muito diferente de tudo. As cavernas, a água transparente, os bichos, os passarinhos lá, é demais, né? Nós fizemos uma tirolesa, que não foi radical, mas foi gostoso. Descemos o abismo em Umas, depois fizemos um mergulho na caverna. Depois de 42 dias, eles descansam, planejando a próxima aventura. Estamos querendo ir para o Caribe de carro. Então tá, assim que eles chegarem, então, a gente confere mais uma aventura do grupo Paradofobia, que já está se coçando aqui para se mexer de novo. Valeu, galera. Vamos correr. E aí, galera?